Música Cada porte, papo está Cada porte, papo está É do povo, é da paz Pra dizer e se expressar Pra dizer e se expressar Cada porte, papo está Cada porte, papo está É do povo, é da paz Pra dizer e se expressar Pra dizer e se expressar Aqui nós temos ao nosso lado a Rosa Borges A associação constitui um órgão muito importante Que é uma ajuda que está sendo feita para crianças que estão deficientes Ela vai nos falar sobre o que constitui a associação Rosa Borges, diga para nós o que é a associação? A associação é uma instituição sem fins lucrativos É um trabalho muito intenso Porque nós trabalhamos com vários tipos de crianças E também atendemos algumas famílias Não atendemos as famílias só das comunidades de Vila Velha Isso é que é interessante Atendemos as famílias também da Serra Quando nós começamos o trabalho era para atender só a Vila Velha Mas infelizmente ou felizmente Muitas outras famílias nos procuraram E através disso nós conseguimos desenvolver um trabalho bem bacana Crianças que utilizam sondas Crianças que tiveram fibrosa Algumas que tem Uns que já vieram a óbito Crianças recém-nascidas com 15, 10 dias que vieram para a gente Então assim, hoje a associação trabalha com esse tipo de modalidade É constituída dessa forma E sobrevive 100% de captação de custos E de doações às pessoas Físicas e jurídicas Por que surgiu a associação? A associação foi bacana Porque quando ela iniciou Eu sou formada em pedagogia Então eu visitei a ilha Eu conheci só uma parte da Ilha dos Aires Então quando eu entrei com o trabalho Com mais uma amiga Que mora dentro da Ilha dos Aires Nós começamos a poder fazer um trabalho De preferência em risco social Crianças que ficavam na rua Aquelas coisas que nós já sabemos O objetivo era gerar sonhos Que elas pudessem alcançar E que aquele mundo Elas vão ficar sem aquele submundo Que meu pai é isso, minha tia Ou rua Então nós conseguimos desenvolver um pouco Desse trabalho com os cursos Alguns cursos que conseguimos realizar Através de voluntários E teve um resultado muito interessante Que foi com a parte pedagógica das escolas Embora eu não tenha tido plantado Com os pedagogos Mas a responsável pela comunidade Que é a Tânia Ela, que é a presidente Ela me deu um resultado legal Ela falou assim Olha, as crianças que eram muito agressivas na escola Elas se tornaram crianças mais calmas Mais tranquilas Então descobriu no outro lado Porém Aí surgiu Algumas famílias Que tinham filhos com deficiência Primos, vizinhos E passaram a nos procurar Não só da ilha Mas de fora também Rosa, você que é a vice-presidente da associação Você sabe de todas as dificuldades que existem Quais são as barreiras que existem? Franco, são muitas A primeira delas é a abordagem As pessoas estão tão cansadas De atender muitas vezes A parte filantrópica Mas elas Nós temos uma visão que é a seguinte É muito difícil o governo fazer tudo sozinho Não tem como Para ligar Para fazer a captação Para as pessoas às vezes entregarem a doação É muito difícil Porque às vezes vai um motorboi para receber Eles falam que não marcou Ou não tem Não acreditam muito no trabalho E infelizmente A frase que eu brinquei Quando eu entrei aqui Foi que Ninguém quer assumir Ser pai De filho feio E é mais ou menos isso A sociedade finge que isso não existe Algumas pessoas fingem Que não tem criança com deficiência Umas por preconceito Outras porque tem nojo E assim vai Isso não vai acontecer com a minha família Eu não quero passar por isso Inclusive eu estive lá Eu vi realmente pessoalmente Uma parte Uma parte De que tudo isso Construiu uma grande verdade Obrigada Quem puder colaborar E ajudar Nós aprendecemos Nós aprendemos Certo Porque Na vida nós aprendemos Que viver É se doar Se nós queremos Receber de Deus Alguma coisa A gente tem que aprender também É se doar Exatamente Entendeu A se doar Doar para as pessoas Um pouco daquilo que você pode Fazer pelo próximo Ajudar Os nossos semelhantes É muito importante Isso Bom Eu vou fazer uma outra pergunta Para você Qual seria a forma De ajudar então A associação Bom Tem Além da abordagem Que as operadoras fazem Em nome da associação Amigos Fraternos As pessoas podem entrar em contato Com o nosso telefone Pelo 3074-1161 Que é o DDD 27 3074-1161 Meia um Ou também Depósito em uma conta Da associação Em nome da associação Amigos Fraternos Pedindo o nosso O número da nossa conta Nós precisamos Com certeza Vamos estar passando Para vocês Vai ter uma pessoa Capacitada para atendê-los Ou visitando pessoalmente Como você fez Exatamente E muitas outras pessoas Que já nos visitaram Eu senti nas pessoas Que trabalham lá Uma aura De bondade De um espírito De querer colaborar Com alguma coisa Fraternidade Fraternidade Eu senti fraternidade Fraternal As pessoas falam isso Eu senti um espírito De fraternidade Pelo olhar A gente sente Pelo modo da pessoa falar Pelo modo da pessoa agir Pela bondade No coração das pessoas A gente sente Quando é verdade E quando não é É, tem noção Pela que a gente vive Mas eu que tenho Uma sensibilidade Eu capto tudo Mas é Porque eu falo Que com o tempo Você começa a aprender A olhar para pessoas E tem uma Pera aí Aqui Ela não está falando 100% de verdade Porque tem mais alguma coisa Tem sempre alguma coisa A mais Isso é bacana Parabéns pela sua sensibilidade A gente que é músico Que trabalha com música Com arte A gente tem assim Uma coisa de sentir A mais assim Realmente É verdade Eu tenho essa Essa coisa Desde criança Até por si não Mas é verdade Eu treino mais A sensibilidade de vocês É Associação dos Amigos Fraternos De Vila Velha Espírito Santo Você pode dizer Mais ou menos O endereço Posso Posso sim Nós ficamos localizados Na Rua Santa Rosa Rua Santa Rosa É No número 48 Número 48 Isso Galeria Glória Ponte Galeria Fica ao lado Da Companhia do Branco Aqui na Glória Certo Tá É No segundo piso No segundo piso Funcionamos de segunda A sexta-feira As visitas Se puderem Por gentileza De 10 até as 14h30 Né Nós ficamos Dentro desse horário Pra poder fazer as visitas Mais tarde Um pouquinho O interessante Que eu queria acrescentar É que as operadoras Que eu vim em contato Com vocês Com as pessoas físicas E jurídicas Elas já trabalham Não só com a gente Mas na área De captação de recursos Filantrópicos Há mais de dois Mais de três anos Na realidade Eu ia falar de dois anos Mas há mais de três anos É gente que tem experiência E que não entra Pra achando Não entra Numa associação Se não tiver certeza Da credibilidade dela Porque as pessoas Já trabalharam Pra APA E pro Hospital do Câncer Pra CD De São Paulo Que é uma paulista Que é Adriana Que falou com você No telefone Né Motobões também Que já passaram Por algumas associações Então são pessoas Que elas não Elas não Não se comprometem Se não tiver certeza Eu falo isso Pelo tempo De experiência De cada uma delas É uma análise De vocês Eu tive a certeza Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Mesmo Por ter dado Essa credibilidade E esse carinho Pra gente São muitas as crianças Que tem deficiências Lá na associação São muitas as crianças São Nós temos muitas crianças De risco social Mas também muitas crianças Que dependem Por exemplo De sonda Que é Que eu te mostrei Quando você nos visitou Que é Sonda número 8 Número 10 Muitas Até pra se alimentar Também O leite O alfahé O soy milk Tem outros também Mas eu fico com esses Que são os mais usados Os mais utilizados As fraldas Nós não fico só É interessante isso Que não fica só 100% Com a criança Hoje nós somos assim É pouco É Mas Eu vou dizer que 2% São alguns idosos Que precisam Às vezes de fraldas geriátricas E vocês não acreditam As pessoas não ajudam Alguns idosos Esquecem que vão ficar Eles não saem do foco Mas é verdade Esquecem que vão ficar idosos também Exatamente Elas esquecem Porque a vida é feita de fases Nós temos a nossa fase Criança Adolescência A maturidade Depois vem a velhice A velhice é uma coisa Que realmente todo mundo Tem que passar É verdade Então nós temos de ser humanos Nós temos de ser fraternos Uns com os outros O amor fraternal O amor fraternal É uma coisa que Porque o nosso planeta Está precisando Entendeu Somente aqui no Brasil O Brasil está precisando Muito de amor fraterno Estou achando o Brasil Muito violento É Os adolescentes hoje Não são os mesmos Não são mais os mesmos Então vamos gente Vamos colaborar Vamos praticar o bem Vamos praticar o amor A caridade Ao próximo Isso é muito importante Obrigada Mas para eu olhar Dentro dessas famílias Eu queria deixar Uma coisa bem clara Todos que procuram Todos Eu vou falar pela nossa Que a gente visita Todos Muitas vezes As famílias Se você olhar Eu já te mostrei Os laudos Também te mostrei Os documentos Que eles preenchem Que é a ficha socioeconômica E Todos ganham Muitas vezes menos Com salário mínimo Exato E é tão pouca coisa Que a gente colabora Dez reais Cinco reais Dez reais Cinco Trinta Vinte reais O valor que cada um O valor que cada um puder dar Entendeu Para colaborar Com essa associação E quais são os tipos De deficiências Mais ou menos Que as crianças têm mesmo Então A maioria delas Utilizam muita sonda Sondas Sondas, né Nós temos crianças Que por exemplo Leite Leite Que é o alfaré Soymilk Peptanem Prosury Mas o prosury Quase não é tão utilizado Pelo nosso trabalho Porque é mais Sem por ser voltar Com câncer Pessoas que perdem Peso com câncer Então é muito difícil Ter esse tipo de paciente Para a gente Quando chega Graças a Deus Nós conseguimos atender É uma coisa Que eu sempre falo Quando alguém nos visita E acho que eu falei Isso com você também É que Nem sempre Dá para entregar A quantidade Que a família precisa Mas se rastrear Ou melhor dizendo Se você souber Dividir Você consegue Entender todo mundo Por pouco tempo Por 15 dias Que seja Mas não vai faltar Nos próximos 15 dias A gente faz a família Muitas vezes Dá duas viagens Mas eles não ficam Sem produto Ou sem a manutenção Deles De medicamentos Que é o mais importante Para a gente Isso aí gente Vamos colaborar com eles E o telefone de contato Com a mesma É 374-1161 DDD 27 374-1161 Vila Velha e Espírito Santo DDD 27 Estamos localizados na glória Tá gente Não é difícil É fácil de achar Você achou fácil Não é Então tá bom Rosa Rosa Borges Obrigado Por Você Ter falado Sobre Associação Para nós Aqui E vamos ver o que O prazer foi todo nosso Podemos fazer né Não nós vamos conseguir Com certeza Se todo mundo pudesse Abrir esse espaço Para falar um pouquinho Não só da associação Mas assim Da parte fraternal Da parte Que é necessário ajudar Porque igual É lindo Você ver as vezes Um trabalho De alguém que vai lá Levar a sopa Ou as vezes Uma roupa Para uma criança No hospital Mas esquece Que existe uma manutenção O hospital Ele cuida da criança Quando ela está lá Mas no momento Que ela saiu Que foi uma descança Que veio para a gente Com 15 dias De nascido Que foi ao Vitor Hugo Pouco tempo depois Ele morreu Bem depois Mas com 15 dias Ele veio para o nosso trabalho Já utilizando sonda Aspirador E vários outros adereços Quer dizer Enquanto ele está no hospital Ele é 100% atendido A partir do momento Ele saiu Tem um custo Muitas vezes A família Não consegue ajudar Porque Você deve ter visto Um dos recibos É utilizar muitas sondas Cada sonda Pusta hoje Aproximadamente Como eu falei De 75 centavos A 1 real Nossa Não é pouco Porque quando você Soma em 100 sondas Para uma determinada criança Ou dependendo Do que ela vai utilizar Se torna muito caro Muito caro Muito caro mesmo Então tá Rosa Obrigado Obrigada você Por sua presença E um abraço Para todos vocês Que estão aí Assistindo O top O pop FranTV Ok? Um abraço Vamos aguardar as visitas Obrigada Tchau 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 Tchau